bom dia a todos seguidores da cavalo terapia fazendo aqui um vídeo de atualizado em março de 2019 entrou na primeira rua do lava jato seguiu reto aqui nessa rua de terra então vai sentir o marixal de adoro entrou na famosa rua do lava jato e vem reto aqui nós vamos fazer um vídeo até chegar na cavalo terapia entra na rua do lava jato tem duas ruas primeira e segunda, entra na primeira rua águas claras e vem por aqui até bater lá na cavalo terapia entrou quando você vier chegar no francês vira direito no viaduto não continua por cima do viaduto no posto você vira direita sentido marechal aí sentido marechal passou academia depois vai passar a galeteria são luís aí você vai pegar essa galeteria é e entrar depois tem um lava jato a sua esquerda vai estar do outro lado da rodovia chegando aqui ó a estrada tá passando tranquilo o mato cresceu um pouco a chuva mas aqui a gente vai só vir aqui ó de primeirinha devagarzinho que tem um pouco de pedra vai chegar lá na cavalo terapia isso aqui a gente tá gravando para todos pelos clientes né que perguntam como chegar eu já mando logo o link do vídeo não vou colocar esse vídeo logo no youtube então é isso aqui entra na rua águas claras qualquer uber qualquer 99 também no google tem a nossa localização né aqui chama loteamento trevo do francês está na praia do francês município de marechal o leodoro aqui você segue pega essa parte pedregulho aqui ó do lado aqui mato aí vai ter essa primeira construção aqui ó já é uma casa que já tem gente que mora aí ela fica mais fechada tava terapia ainda mais lá na frente aquele burro cinza lá mas retomando aí isso aqui é para os clientes né saberem saber como é que chega na cavalo terapia o águas claras né depois da galeteria pega um lava jato a referência lava jato entra na rua do lava jato é a primeira rua a segunda aquela lá vamos parar tem essa casa abandonada aqui ó chegou nessa casa abandonada aqui logo na frente a cavalo terapia tá chegando cuidado aqui carinha tá um pouquinho fofa mas tá tudo passando ali já se vê a cavalo terapia aquele mural chapiscado cinza lá com aquela casinha na frente estamos arrumando o portal fazendo um serviço e ali a cavalo terapia viu então é isso aí os clientes estão esperando vocês aqui fazer visita conhecendo os animais chegando aqui na cavalo terapia o pessoal já tá trabalhando e aí 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 e